Informação que acaba de chegar aqui no Balanço Geral, informação que acaba de chegar no Balanço Geral. Um acidente foi registrado agora há pouco na BR-381 em Governador Valadares. A batida foi entre um carro e uma motocicleta. O piloto, infelizmente, morreu no local. O repórter Ivan Duarte e o cenografista Flávio Mota estão no local e trazem outros detalhes desse acidente. Vamos ver. Pois é, Saulo. O que a gente tem de concreto até agora a respeito deste acidente é que envolveu esta motocicleta que está caída aqui e aquele veículo que eu vou pedir o repórter Flávio Mota para mostrar, aquele veículo ali em que os airbags foram acionados. Saulo, eu consegui apurar até agora que, infelizmente, uma pessoa morreu neste acidente. É o motociclista que pilotava a moto. Aquela família que estava no veículo envolvido na batida vinha do Espírito Santo, são moradores de Belo Horizonte e estão recebendo atendimento médico prestado pelo SAMU. Aqui, no local onde tudo aconteceu. A polícia rodoviária está cuidando da ocorrência, está apurando as informações. Nós também estamos por aqui para fazer essa apuração e, mais tarde, vamos receber uma reportagem completa no MG Record, aí já, com a identificação da vítima e também outros detalhes. Saulo, reforçando, então, no carro haviam quatro passageiros que vinham do Espírito Santo sentido a Belo Horizonte e o acidente aconteceu no quilômetro 168 da BR-381. Para o balanço geral, Ivan Duarte. Obrigado, Ivan Duarte. Falando desse acidente, infelizmente, com a morte de um piloto, um motociclista morreu e outras pessoas feridas. No MG Record, comigo, 5 para 7, a gente vai repercutir esse acidente que acaba de acontecer, que acaba de acontecer na BR-381, próximo a Governador Valadares. Informação de primeira mão, você vê aqui no Balanço Geral.